e aí vai gravar mais um videozinho aqui o jeito mais fácil tá fazendo o compressor assim é e para quem acompanha nosso canal aí quem quiser ver um vídeo não lembro se eu gravei o vídeo detalhado mas tem um compressorzinho desse aqui que eu fiz no canal já bastante tempo atrás ele tá lá no canal lá quem quiser dar uma conferida lá só que eu não lembro tem que olhar lá nem lembro como gravei o vídeo aquele compressor zinho lá cara eu eu fiquei emprestando ele tinha o pedro que estava me pedindo emprestado e ele trazia e pegava emprestado trazia e pegava emprestado um dia levou e acabou não trazendo mais é engraçado que passa perto da gente se nem olha na cara da gente nem porque a gente que está errado mas enfim aí eu nem fui atrás não que até até pra mim eu tenho compressor graças a deus isso é mato eu tenho compressor ali eu tenho dois tufãozinho tem um de tanque acabei largando pra lá aí peguei agora eu construí esse aqui eu construí isso aqui que eu tenho um dos tufão um o meu tufãozinho um é fixo e o outro tem que consertar ele e acabei fazendo isso aqui de novo que o jeito mais fácil isso com esse compressor aqui é mais fácil que aquele feito com motor de ladeira só faz aí eu tenho também o motor de lado e só que o conta daquilo aqui que os motorzinhos é lento tem preciso de um reservatório e são lento para encher o reservatório reservatório desvazia rápido aí eu já isso aqui já é mais legal e mais legal e super barata fazendo isso aqui é um motorzinho esse motor de máquina de lavar isso aqui se encontrar um motor mais potente para estar colocando aqui não é melhor ainda e pinta super bem cara funciona super bem eficiente só a alça aqui para tá transportando ele depois depois eu vou tá jogando a tinta vou tá pintando ele vou ligar ele aqui fazer uma demonstração zinho sozinho também complicado quer ver vou ligar meio na gambiarra aqui mesmo botar o bicho para funcionar coloquei água na pistola ali hoje é domingo vou mexer com tinta aqui ó vamos ligar o trem então tá aí o tanto que é bacana vazão dias super bacana e vamos acompanhar nosso canal aí nosso canal agora vai ficar um pouquinho mais mais lento tem que eu não vou ter tanto tempo para gravando vídeo igual grava 2 3 por semana agora vou tentar gravar pelo menos um por semana para largar o canal sem ser um vídeozinho legal mas logo logo a gente volta gravar para valer de novo e é isso aí e agradecer todo mundo aí mais uma vez nossos inscritos toda vez que assistir um vídeo em nossa aplicar no sininho lá para tá tá sendo notificado quando tiver vídeo novo e é isso aí é uma coisa muito simples fazer de ar condicionado de carros é que aqui o negócio desse aqui eu pago 10 reais nele no ferro velho motor esse motor eu não compro esse motor tem muita amiga aí eu sempre ganho esses motor e aí é isso aí é uma alternativa aí muito barata e de ter um compressor que vai durar muito tempo e eficiente legal como eu disse coloca um motor mais potente que você vai ver o tanto que isso aqui fica bruto tanto que fica legal tem um vídeo lá no canal do outro que eu fiz lá não lembro como eu disse não lembro não lembro como gravei o vídeo mas está lá quem quiser dar uma conferida lá certinho a alternativa aí de estar fazendo compressor que eu acho mais legal é essa aqui e aquele de motor de ladrinha também são bom só que eu prefiro esse aqui ele tem uma autonomia infinita aí aqui lá ele tem autonomia ilimitada e é isso aí gente tchau bom domingão aí para todo mundo aí todo mundo aí que assiste nossos vídeos curte o nosso canal comenta lá é brigadão mesmo canal só existe graças a vocês estão aí do outro lado e aí